Olá amores, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que eu consiga fazer esse vídeo porque, embora hoje o movimento esteja pegado, ontem teve um comentário no vídeo que eu fiz na live e eu quero comentar, responder, tá? Esse comentário, foi um comentário, deixa eu ver aqui, porque teve vários comentários ó, Marta Viana, desde Marta Viana, ela perguntou qual o valor da SumUp com a internet sem precisar usar o celular, tá? A gente vai falar sobre isso agora, o nome é Sumup, né? Que vocês me disseram, estou me corrigindo também, é Sumup Então eu estou com essas duas maquininhas de cartão, tá? E todas as duas tem as mais avançadas, que não precisa de celular Como eu sempre expliquei para vocês, eu preferi essas que precisam do celular, porque eu já tenho celular e já tenho internet Então eu preferi economizar na compra delas duas Nós vamos falar sobre os preços delas, no link dos meus vídeos, sempre tem o link delas, tanto da Point Mini quanto da SumUp para indicar E aí, o que acontece? Eu vou pegar aqui abaixo do próprio vídeo que eu fiz ontem Ontem? Foi ontem, né gente? E aí tem aqui o link da SumUp, ó, SumUp Máquina de cartão SumUp, ó Então eu vou clicar, vai abrir e nesse link já informa tudo, tanto desse quanto da outra, tá? Então aqui, ó, abriu e já diz assim, ó Aceite cartão com 1% de taxa nos 3 primeiros meses, tá? Aí tem a opção pedir máquina, tá ok? Que você pode pedir E aí, tem aqui as descrições, tudo sobre a maquininha, tá dizendo nesse link, tá ok? Então fala tudo, gente, no vídeo Então pagamento em um dia, você recebe na hora Sem aluguel, tá? Fique livre de mensalidade e pague apenas quando vender É, deixa eu ver, acho que ontem Eu fui apresentar a maquininha de cartão pra uma moça Que ela paga R$180,00 de aluguel na Cielo E as taxas ainda são maiores do que as que eu apresentei pra ela Eu mostrei as minhas vendas da Ponte Mini pra ela também Ela disse que as taxas são maiores Então, é bem melhor essa, né? Amores, ó, ela tá aqui, ó Ela teve agora, ela tá na promoção Ela baixou de preço Ela era R$718,00 E aí ela tá na promoção de 12 vezes de R$56,90 Só que aqui não tá falando o valor dela todo, né? Então a gente vai botar aqui R$56,90 vezes 12 Ok? R$682,80 É o preço que ela tá É o preço que ela tá, viu, gente? Aí tem essa outra aqui Ó, de R$18,90 Tá? A parcela dela Essa daqui também não precisa de celular, tá? Ela é... Ela tava de R$238,80 Agora também tá na promoção R$126,80 Ok? Então, gente, vocês clica no link pra comprar Lembrando que a outra, essa que eu uso Ela é R$68,80 E você pode parcelar de 5 vezes... De 12 vezes de R$5,70 Se quiserem comprar, o link tá aqui abaixo Com todas as informações, tá? Ó, eu botei aqui mais de perto pra vocês verem, tá? Ó, não precisa de celular Conexão Wi-Fi ou chip Essa daqui, ó De 12 vezes de R$18,90, tá? Envie recibos por SMS Experimente por 30 dias sem compromisso Entrega grátis em 15 dias pra todo o Brasil Aí você clica aqui pra pedir a máquina O link vai tá abaixo do vídeo, tá? Ó, taxa de 1% limitadas até R$20,000 Em vendas do débito e crédito à vista acumuladas O benefício é pessoal Intransferível e não acumulativo Essa daqui, tá? Sumup total É completa para o seu negócio Não precisa de celular Conexão por Wi-Fi e chip 3G Imprima seus recibos ou envie por SMS Bateria com maior tempo de duração da categoria Experimente por 30 dias sem compromisso Entrega grátis em 15 dias para todo o Brasil Aí você pede a máquina aqui, tá? Essa daqui, ó É mais profissional Viu? Você vai ver a Point Mini, tá bom? No link da Point Mini eu já te dou o desconto, né? De R$50,00 Tem essa aqui, é com celular É... você precisa do celular e internet, né? Conectada via Bluetooth, tá bom? Os cartões que aceita, tá? Aí bem aqui abaixo tem a outra, viu gente? Que não precisa de celular, que é isso que a gente vai mostrar aqui É... pra vocês nesse momento, ó Bem aqui abaixo é pra aparecer a outra, ó Ó... Você quer ainda mais liberdade para o seu negócio? V-Point H Ó... V-Point I, né? Point I Ó... A Point I, né? A máquina de cartão totalmente independente Ela é 12 vezes de R$23,90 Então ela tá custando também no boleto Ela é R$286,80, tá? Não precisa do celular Então é muito bom essa Ó... Aqui, ó... Você pode receber dinheiro na hora Plano de dados grátis Wi-Fi Três anos de garantia e frete grátis Tá, ok? Então é a mesma taxa Da outra Tanto da Point I Quanto da Point Mini É a mesma taxa, entendeu? Como eu já tinha um celular internet Eu preferi esse Mas se você quiser Né... É... Ela é muito boa Tá aqui, ó... Crédito à vista Tá na hora 14 dias 30 dias Se vocês quiserem Tirar mais dúvidas Vocês Falem comigo, tá, gente? Me perguntem Que eu faço um vídeo pra vocês Tá bom? Então É isso aí Espero que vocês tenham gostado Beijão e tchau, tchau Tchau